Professor, iniciei um curso na área de TI, seis meses depois desanimei, não vejo outra coisa para fazer que goste, o que me recomenda, tá? Edu, o que eu recomendo é trabalhar um pouquinho essa questão do autoconhecimento, tá? O que é autoconhecimento? Eu sei que o próprio nome já fala, né? É você se conhecer, mas é você entender quais são as suas habilidades, e isso a gente tem uma metodologia que é chamada de metodologia DISC, essa metodologia, ela permite você mapear o seu perfil de comportamento, tá? E aí, dentro desse perfil de comportamento, você vai entender quais são os seus pontos fortes, quais são as suas qualidades, o que você faz de melhor e também quais são as suas maiores dificuldades, tá? Então, entender sobre perfil de comportamento, autoconhecimento, pessoal, isso hoje é fundamental. Às vezes, você é uma pessoa comunicativa e você precisa de uma atividade que precisa de pessoas e você está se envolvendo numa atividade que é totalmente técnica, né? Então, existem perfis, tá? De comportamento que são pessoas totalmente voltadas para a realização de tarefas, que são pessoas muito mais voltadas para trabalhos operacionais, para trabalhos técnicos, tá? E existem pessoas que são mais comunicativas, que precisam de atividades que valorizem esse contato, essa conexão com as pessoas, tá? E aí, procrastinação, perfeccionismo, autocrítica, tem muitas características que elas dependem muito do perfil de comportamento que você tem. Então, pontos que precisam melhorar também estão relacionados com esse perfil de comportamento. Então, isso que você colocou de fazer um curso e que você desanimou, tá? Eu recomendaria trabalhar um pouquinho essa questão do autoconhecimento. E aí, quando você... Quando a gente... Um outro aspecto também que é super interessante, existe um estudo que ele mostra, né? O que que leva uma pessoa, às vezes, a se frustrar, né? Ou a chegar num quadro de tédio. Então, quando você tem uma tarefa, tá? Que, de certa forma, é muito fácil pra você, que você não está aproveitando todas as suas habilidades, você entra num quadro de tédio, né? Aquilo é muito simples, não tem desafio. E aí, você desanima. Ou, então, se você está fazendo algo que é um desafio muito grande pras habilidades, pro conhecimento que você tem nesse momento, você entra num quadro de frustração. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio também, no qual o desafio proposto, ele, de certa forma, valorize as habilidades que eu tenho. Quando isso acontece, nós dizemos que a pessoa, ela entra no estado de flow. O que que é esse estado de flow? É você estar fazendo alguma coisa, né? Que você se concentra tanto, você se motiva tanto pra fazer aquilo que você esquece de tudo que tá ao seu redor. É aquela pessoa que ela tá tão concentrada numa tarefa, que ela esquece de tomar água, ela esquece de ir ao banheiro, ela esquece de comer, né? É de tão focada que ela tá naquela situação. Então, esse é um outro ponto. Às vezes, eu tô fazendo alguma coisa que é fácil demais, que não é desafiador pra mim, ou eu tô fazendo uma coisa muito desafiadora, que tá muito além do meu conhecimento nesse momento. Então, são duas situações que não vai te permitir entrar nesse estrado de flow, né? Então, eu tô fazendo alguma coisa que eu tô fazendo uma coisa que eu tô fazendo. Eu tô fazendo alguma coisa que eu tô fazendo. Eu tô fazendo alguma coisa que eu tô fazendo. Obrigado.